bom dia gente do meu canal plantando sem frescura hoje eu vou fazer uma colheita de suculentas raras mostrar como se faz como reaproveitar os tronquinhos é um jeito fácil simples sem complicação hein gente vou precisar de um bisturi uma caneta para escrever o nome delas e canela eu faço eu coloco a canela na tampa para ficar mais fácil gente está esquecendo de dar um joinha da joinha uma vez por favor faça comentário se inscreva que o youtube escreveu um monte de gente rapidinho vocês fazem estou esperando fez então está ótimo agora nós vamos continuar essa aqui é o aculibra eu pego o bisturi que eu nunca esterilizo tem essas bobeira não nunca fiz e nunca deu problema negócio de passar álcool fogo até paciência que se trai não isso é essa aculibra aqui foi de uma arte floral eu vou fazer uma experiência adoro fazer experiências em gente eu vou cortar ela deixando um pedacinho do tronquinho dela ela já está começando a enraizar a raizinha eu vou passar canela eu vou mostrar mais de pertinho gente não sei se vai ficar muito bom mas eu vou pôr a câmera ficar mais pertinho tá vendo eu vou deixar uma folhinha aqui vou cortar ela aqui ó ó como é que com bisturi é muito mais fácil que com faca bisturi só não corta quando é grosso eu cortei aí tá vendo eu passo canela bastante canela e deixa aqui um pouquinho ó já é uma colibra é uma muda bem grande já só espera ela enraizar que tá pronto para venda essa aqui é uma chantilly com ciderum ah gente antes vamos colocar o nome peraí vou colocar o nome aqui porque depois eu faço a plaquinha de identificação lá em cima e coloco colibra colibra arrancha só eu entendo para não perder a identificação dela viu simples assim ó colibra vamos tampar a caneta porque senão ela seca rápido aqui tem mais uma colibra no ponto vamos tirar todas elas de uma vez deixar uma folhinha no tronquinho da planta decapitada eu sei que funciona assim eu nunca tentei mas é bom tentar né gente aí eu passo canela na parte de cá colibra também e escrevo o nome nela aqui também simples assim gente ó lembrando que as minhas suculentas ficam no tempo no sol e na chuva então eu preciso de ter sol no dia firme para poder secar colocar essa parte que eu vou colocar lá para dentro mas essa parte aqui vai continuar no atoleiro que aqui tá um atoleiro de tanta chuva que tá dando se eu deixar molhar ela vai apodrecer e eu não quero eu quero reaproveitamento de tronquinho então vou esperar um dia que esteja bom e vou deixá-la aqui essas lemon rose vou fazer a mesma coisa só que essas lemon rose não foram de arte floral essas aqui já foram direto de decapitação aqui eu só vou colocar L e R que eu já sei canela aqui e não se esqueça de canela aqui porque está muito úmido o tempo se a gente não pôr canela não esperar o sol ficar firme para poder podar as plantas para fazer decapitação para arrancar a arte floral o que quer que seja gente se não esperar o sol para cicatrizar mais rápido você vai perder suas plantas a não ser que ela esteja em estufa coberta aí não tem perigo você pode fazer vou cortar essa muda aqui essa aqui está no tronquinho está no tronquinho está no tronquinho a decapitação foi feita no tronquinho olha como é que a muda está bem grande já então passa canela também e escreve o nome para não esquecer chantilico cidero é bom fazer isso gente que é muito mais prático do que ficar trazendo plaquinha essas outras mudas eu acho que está meio pequena mas não tem uma que dá para tirar quanto mais você tira a muda mais muda da gente mais força sobra para ela é o nutriente que em vez de ir para essa muda grande vai para essas menores rapidinho a desenvolve escreve o nome também depois eu vou plantar elas lá em cima caso não estou enraizado e como está chovendo muito eu não quero arriscar quindim essa aqui é a muda da quindim mesma coisa muda grande vou cortar para aproveitar para ver se eu consigo mais mudinhas passa canelinha canelinha escreveu o nome tem duas mudas de quindim tem três mas uma está muito perto da outra eu não vou arrancar vou esperar essas duas mudas aqui desenvolver mais está vendo elas estão com o tronquinho muito pequeno se eu cortar elas agora eu corro o risco de perder as duas mudas então eu prefiro esperar um pouquinho ela crescer as outras mudas já estão aqui e agora eu vou cortar aquela outra ali do outro lado temos uma unaloa mas eu não vou tirar ela agora vamos ver qual muda que está melhor para tirar essa daqui essas daqui estão bem grandes olha essa daqui é a candiwhite híbrida de candiwhite essa época nasce muito mato vamos aqui na híbrida de candiwhite mesma coisa vou largar umas duas folhinhas no tronco embaixo ó duas folhinhas ou uma o que der para deixar tá vendo aqui eu cortei aqui e ficou essa parte passei canela e tudo de bom vamos pôr aqui de novo para continuar vamos lá vou escrever o nome para não perder híbrida de candiwhite gente tem mais de 300 variedades diferentes de cacos e suculentas se alguém quiser o número vai estar na descrição do vídeo é só atrair com a tata mandar o CEP por escrito que eu faço a cotação do frete eu moro em tombos minas gerais tem suculentas simples de 7 reais que as bem baratinhas todas adaptadas no tempo e tem suculentas raras como essas aqui que eu estou fazendo a captação eu tenho bastante já mudas grandes todas no pote número 11 tem o cuia também gente mas a maioria é pote número 11 todas enraizadas adaptadas candiwhite aí ó decapitadas e todas eu vou fazer desse jeito hein gente eu vou procurar umas que estiverem maiores aproveitar o solzinho essa aqui tá boa já para fazer então eu vou cortar ela de uma vez essa aqui é uma essas aqui dessa caixa são todas coreanas passa canela bastante canela hein gente tem dó não que canela é barata e suculenta é cara passa canela aqui você achar que tá na hora de tirar mudinha você tira essa aqui é uma chantilly com Virginia Lee não chantilly com Valentina daqui uns dias já dá para tirar umas mudinhas espera crescer só mais um pouquinho aí você aproveita olha tem Zorro com Dorothy vou esperar mais um pouquinho também quanto mais tempo você demorar para tirar essa aqui é rosa norteia com goiabinha fica muito bonita gente só que quanto mais tempo você esperar para tirar mais rápido ela enraiza porque ela fica com mais força essa aqui ficou meio monstruosa muito esquisita mas essa daqui é uma chantilly que cederam olha já tá nascendo carântulas nas próprias mudinhas outra que vai tirar mudinhas daqui um dia tô esperando só o tronquinho crescer mais um pouquinho tem mais umas aqui tem mais umas aqui que já dá para pensar em tirar daqui uns dias e essas aqui algumas suculentas raras que eu tenho tenho mais para cá essa aqui é a parte de eu tirar mudas hein gente tem mudas de várias plantas baratas caras essas aqui são das mais caras olha todas ficam no tempo hein gente olha esse pedaço que nem tem sombrito só aquele pedaço de lá elas ficam bem mesmo substrato ó bem encharcado mesmo tá bem até pesado demais porque choveu muito mas elas estão todas aí firme e forte não são plantas de estufa que morrem fácil você já pode chegar e colocar elas lá e adaptando devagar né gente porque chega na caixa do correio ela chega bem estiolada bem sentida dependendo do lugar onde que elas vão mas se fazer uma adaptação colocando no tempo pode largar aqui fica maravilhosa então esse é mais um plantando sem frescura com Flávia até o próximo e tchau